Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e hoje, como prometido aí, faz um tempo já, eu deixei de fazer, mas é porque a preguiça mata E hoje eu vim aqui divulgar pra vocês o fórum do Comando Especial Brasileiro Pra você que tá no meu canal aí já faz muito tempo, inscrito, sabe que eu tava jogando WarZ desde quando lançou Então sabe qual que é a fama do CBR, sabe que é um clã que sabe jogar dentro do WarZ e outros jogos também Enfim, o fórum já existe faz um mês, mais ou menos, pra você que tá assistindo esse vídeo hoje, dia 19 de 6 de 2013 Só que houve pouca divulgação, então dessa vez eu tô divulgando o fórum pra vocês em forma de vídeo E eu espero que vocês gostem e ajudem a repassar o fórum Então vamos lá, o fórum do Comando Especial Brasileiro, pra que que serve? O fórum do Comando Especial Brasileiro é pra nós, do Comando Especial Brasileiro, interagir com vocês e vice-versa Vocês falarem com todo mundo e a gente também falar com todo mundo Tá, mas qual que é o intuito do fórum? O intuito do fórum é ajudar vocês em relação a games e um pouco de informática também Tá, Pentagram, mas o objetivo do fórum seria o que? Sornar o maior fórum do mundo, não sei o que? Não, não tem como Aliás, tem como, porém a gente precisa de divulgação e de acesso Só que a gente não pode competir com fóruns de cheats, fóruns de jogos muito conhecidos Não tem como competir, tá? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o nosso, entendeu? Então a gente vai ter o nosso, os membros internos vão participar E vocês que são de fora também vão participar E o conteúdo do fórum, como é que vai ser? A gente vai estar postando notícias sobre games, vai estar postando dicas Ainda mais eu que tenho canal no YouTube, como vocês sabem Eu vou estar postando dicas sobre games Eu não faço só TheWarsZ, é que TheWarsZ ultimamente é o que tá me deixando com mais vontade de fazer vídeo Só que vocês viram, tem que fazer pouco vídeo Ultimamente faz quase um mês que eu não faço vídeo mais, tô fazendo só live stream Mas enfim, nós montamos o fórum pra vocês participarem e pra nós participarmos também Eu vou mostrar algumas áreas pra vocês e vou falar mais um pouco sobre o fórum Enfim, temos nossa área de ajuda à comunidade Explicando aqui, resumidamente, o VIP, ele vai te dar seus benefícios Só que ele não é exatamente pra você ser o melhor do local É pra ajudar a manter a comunidade online Ou seja, manter o fórum, manter os servidores dos games que nós temos Enfim, ele não é uma coisa super foda Ele vai te destacar entre os outros Mas você não vai ser uma celebridade como você tá pensando Enfim, temos nossas áreas de VIPs aqui Pra você tá ajudando a manter os servidores nossos online Pra você jogar também, você vai ter seus benefícios Temos a área do Comando Especial Brasileiro Que é uma área só nossa Mas também vocês vão conseguir ver as novidades que a gente vai postar também no fórum Temos as áreas de games, né Que é dividida entre shooters, que são jogos de FPS, TPS MMORPG, que são o massivo multiplayer online ETS, que são os jogos de tempo real Que no caso seria jogos de estratégia Sobrevivência, que no caso seria The War Z, DayZ E esses outros jogos que tão vindo aí de MMO Survivor E o MOBA, que é o multiplayer online Battle Arena Que no caso seria Smite, League of Legends, enfim Esses jogos que você já conhece É só vocês entrarem nas áreas que vocês verão os jogos que tem E claro, logicamente a gente não vai deixar só um tipo de jogo pronto e acabou Vocês podem opinar os jogos que vocês querem Vindo num tópico que eu criei Pra vocês pedirem mais áreas pra eu tá criando Só que claro, não é porque uma pessoa pediu Que eu vou tá criando essa área pra ela Eu preciso de muitos votos na área Ou então muitos pedidos Aí sim eu crio a área, certo? Tem divulgações e vendas, tá? Essa área interessa a maioria que tá assistindo agora Que no caso seria canais de Youtube Bom, na área de servidores Aqui a gente vai tá divulgando os servidores de jogos que nós temos, tá? É, mas pra você que tá assistindo agora 19 de 6 de 2013 Talvez você não veja um servidor online Mas pessoas que vão tá assistindo esse vídeo aqui Depois de meses, depois de semanas, não sei Vai ter atualização, tá pessoal? Então assim, eu já vou falar aqui no meio do vídeo Esse vídeo que tá sendo postado hoje E pra você que tá assistindo há meses depois dessa postagem Muita coisa mudou, tá? Então assim, não se interesse apenas pelo vídeo Vá no fórum, vá no site Que vai ter muita atualização aí Senão vocês vão pensar que a gente tá parado no tempo A gente não tá, beleza? Enfim, e a área de canais no Youtube? Essa área é o que vocês querem, com certeza Essa área foi criada por mim Pensando não só em mim, mas em vocês também O que que essa área tem? Você pode divulgar seu canal, tá? E eu vou ser bem rigoroso nessa parte Porque eu quero apenas uma vez Que vocês divulguem seu canal Ou seja, um tópico A não ser que A não ser que Eu tire a contagem de postes nesse local E vocês façam seus flodes Divulgação, tudo aí Do jeito que vocês quiserem Só que não vai contar poste algum Isso aí vocês podem decidir Mandando mensagem pra mim Área geral de assunto sobre o Youtube Ou seja, vocês vão criar tópicos E vão conversar sobre coisas do Youtube Ou seja, que tipo de vídeo Como seria um bom vídeo Como fazer uma boa edição e tal Enfim, assuntos gerais sobre o Youtube E divulgação dos seus vídeos Essa área aqui Vai contar poste Só que vai ter muita penalidade Não quero ver flode Não quero ver spam Porque não é assim que você vai conseguir Mostrar seu vídeo pras pessoas Só vai querer enfiar na cara das pessoas E as pessoas não vão querer ver E aqui é dividido por 4 partes Vlogs em geral Gameplays Live streams E sorteios Vlogs Vlogs do que? Ah, de qualquer coisa Pode colocar Não vou separar, tipo Vlogs de humor Vlogs de informação Não, não tem Senão vai ficar muita divisão Vai ficar chato pra caralho Gameplays, mesma coisa Tem vídeos de jogatina Tem vídeos de humor Tem vídeos de não sei o que É tudo junto Tá? Eu fiz uma separação legal Mas pode postar os tipos de Gameplays que vocês querem Ou então os vlogs também Não sei Então o fórum Então o fórum nessa parte aqui Vai ser dividido pra Vlogueiros E gamers Live stream Live stream pode ser De qualquer coisa É só você postar aqui Divulga sua live stream Na hora E ela vai ficar salva Aqui também E sorteios Sorteios de qualquer coisa Que você quiser também Às vezes não pode ser Nem de jogo Sei lá É sortear um pingente Pronto Divulga ali Seu vídeo de sorteio Tá? Enfim Só que pra essa área Funcionar pessoal Vocês precisam Divulgar o link Do tópico de vocês Que no caso É o link do fórum Senão ninguém vai assistir Então não vai adiantar nada Você chegar aqui Ah vou criar um tópico Que vou divulgar Beleza Divulgou E aí? E aí? Você só divulgou ali E saiu E aí velho? Você acha que alguém Vai assistir seu vídeo? Você acha que só porque O pessoal do clã Acessa o fórum Eles vão querer assistir seu vídeo Vão tirar sei lá 30 visualizações Não é assim não Se você quiser divulgar seu vídeo Você tem que fazer uma boa divulgação E pra isso acontecer Você vai ter que chamar a gente Pro fórum Tá? Não adianta você postar seu vídeo Só numa rede social E pronto Mostrando outra área pra vocês A área do off topic Ou seja Dúvidas e suporte Designer Que é a área de muitas pessoas Que gostam de mexer também Com Photoshop Ou edição de vídeo também Onde há Exposição Tutoriais Downloads utilitários Tutoriais e dicas em geral Ou seja Tudo relacionado a tudo Entendeu? Precisa de ajuda com programas Precisa de ajuda Precisa de ajuda com edições Precisa de ajuda com qualquer coisa Peça aqui E o pessoal vai te responder Não é a staff Que tem a obrigação de responder Mas se a staff souber Te responder Ela vai te responder Lógico A gente não sabe tudo no mundo Então o que a gente não souber responder A gente vai pesquisar E vai tentar resolver o seu problema Tá? Só não venha com caso de família aí não Que a gente não resolve essa porra não Valeu? Temos a área de hardware e software E o off topic Onde você vai postar qualquer merda lá Conversar Fazer qualquer coisa Que não Inflige as regras Certo pessoal? Então esse é o fórum Agora eu vou mostrar o site pra vocês Que ficou pronto há pouco tempo também Que é o site do Comando Especial Brasileiro Aqui no site pessoal A gente vai estar postando atualizações Diárias ou semanais Tudo relacionado a games Então acessem o site Pra vocês Terem notícias sobre games Aqui você pode Entrar diretamente no fórum Pode conhecer a staff CBR Caralho Michel Você me deixou achatado Você tá brincando nisso Não arruma essa porra aí fera Os patrocinadores do clã CBR Por enquanto não tem nenhum Mas como eu falei Se você tiver assistido esse vídeo Depois de meses Provavelmente teremos Conquistas Você saberá das conquistas Do Comando Especial Brasileiro E contato Pra você manter contato com a gente Ou seja Mandar a sua mensagem pra gente A gente vai estar lendo aí E vai estar respondendo vocês Certo? E aqui do lado Iremos colocar os eventos do CBR Tá? Se você quiser saber de novidades Você digita seu e-mail aqui E dá ok Que você vai estar recebendo atualizações Sempre que for colocado no site Aqui é pra você curtir a página do site Aqui o pessoal que já curtiu E aqui onde ficará os patrocinadores Tá Aí agora vem aquelas perguntas Ah e patro... E parceria? Vocês vão ter algum dia? Provavelmente sim Isso tem que ser conversado com o Michel Como ele é o nome do clã Ele tem que decidir isso E há vagas na staff do fórum? Sim Há vagas na staff do fórum Porém Não é simplesmente você preencher o negócio E esperar ser chamado Você tem que mostrar interesse Você tem que mostrar que você quer ajudar O fórum E quer ajudar o clã Lá dentro do fórum Ah mas há vagas pra quê? Vai surgindo Conforme a gente vai precisando Tá Então Vamos supor que você Seja um Sei lá Um ótimo programador Se a gente precisar de um programador Pro fórum Ou pro clã A gente vai abrir vaga E você mostra seu trabalho pra gente Se for bom A gente vai te aceitar Ah eu gosto de Sei lá Eu jogo muito bem Sei lá Warface Eu tenho dica pra dar Eu dou bastante suporte Eu sei arrumar problemas Beleza Se surgir a vaga pra isso A gente vai lá E te coloca o moderador ali dentro Ah sou um ótimo webdesigner Beleza Se você for um ótimo webdesigner A gente vai ver seu trabalho Vai pedir pra você fazer uma coisa Se você mostrar que foi bem A gente vai te colocar lá dentro Não é do dia pro outro Mas se você tem um ótimo trabalho Você vai ser reconhecido Enfim Então pra finalizar pessoal O comando especial brasileiro Não é só um clã Ele deixou de ser um clã Já faz muito tempo Agora ele é uma comunidade As vagas estão abertas Pra entrar no clã Mas lógico Seguindo a regra De ter pelo menos 17 anos Respeitar o pessoal E infelizmente Eu não vou poder terminar Esse vídeo Usando uma intro do clã Porque ainda não consegui Alguém que faça Uma intro muito massa Pro clã Mas se alguém Que estiver assistindo esse vídeo Quiser fazer uma intro Eu vou agradecer bastante Vai ser divulgado Com o nome da pessoa Em forma de agradecimento Então pessoal Pra vocês que estão assistindo Esse vídeo agora Se vocês quiserem acessar O fórum do comando especial brasileiro Eu vou deixar todos os links De acesso Do comando especial brasileiro Pra vocês manterem Contato com a gente Pra vocês Terem ajuda Conversar Terem dicas Tudo relacionado a games E a informática Então nós pedimos Pra vocês Acessarem o fórum Deixar ele bem movimentado Que quanto mais gente acessando Mais conteúdo a gente vai postar E pra vocês que também conhecem Meu canal Eu tô esperando jogos novos Pra comprar e lançar Vídeos pra vocês Vocês podem ter certeza Que eu vou lançar No site do CBR Vou lançar No fórum do comando especial brasileiro Porque o fórum Ele é um local Onde você pode customizar A sua conta Você pode Deixar a conta Do jeito que você quiser E eu sei que a maioria Que participa de fórum Gosta de fazer isso Ainda mais na versão IPB Então O fórum não foi mal feito Ele tá bonitinho Vamos conversar por lá Vocês que acessam Fórum de hack Que eu sei Por exemplo Websheets Entre outros Vocês não tem tanta atenção lá Por quê? Porque o fórum é tão grande Que a staff Não tem como dar atenção pra vocês E não é todo mundo Que dá atenção pra vocês Vocês só conseguem Ter atenção Conseguem falar Com bastante gente Quando vocês postam Algo diferente Algo novo Entendeu? Então por que não fazer isso No comando especial brasileiro? Por que não mostrar O seu trabalho No comando especial brasileiro Que é começar do zero E começar a criar Uma fama lá dentro? Ah, Pitagr Mas tá pensando em fama Não, não tô pensando em fama Cara Tô falando assim Se você tem algum tipo de Sei lá Dom Se você tem uma especialidade Por que não mostrar No comando especial brasileiro? Por que não começar do zero Junto com a gente lá E falar Porra, foi o comando especial brasileiro Que fez eu crescer E eu trouxe todo esse pessoal Aqui pra dentro Graças ao meu trabalho aqui dentro Por que não fazer isso? Então pensa pessoal Se você tem alguma coisa legal Pra mostrar pro pessoal Comece mostrando aqui A gente vai divulgar Já pensou se de repente Você que é um youtuber Faz um trabalho muito bem feito E a gente coloca você Na primeira página aqui Então uma área específica Você não pensou nisso, né? Às vezes você pode ter um talento E a gente pode querer mostrar Pra todo mundo E você vai ser destacado no fórum Você vai ser conhecido no fórum E do fórum Pra internet Pra youtube Pra rede social Pra qualquer lugar Então por que não começar aqui dentro? Então pense pessoal Pense que isso aqui É oportunidade pra vocês, cara Então eu espero que vocês Tenham gostado aí Da notícia pra vocês Espero que vocês Participem do fórum, tá pessoal? A gente vai estar postando todo dia Vai estar conversando com vocês Podem fazer perguntas aí dentro Pra vocês que conhecem meu canal E gostam de DRZ Gostam de GMMO Survivor Sei lá, DayZ Qualquer coisa Entre na área de sobrevivência Postem suas perguntas Suas dúvidas Qualquer coisa A gente vai estar respondendo vocês Eu vou até dar uma conversada com o Michel Sobre algumas coisas Que eu posso colocar no fórum aqui Pra aumentar a população do fórum Como por exemplo Venda de jogos Marceria com lojas E sorteio de jogos também Pela CBR Certo? Então eu vou ficando por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Falou pra vocês E até mais Tchau Tchau Tchau